Música Música Imagens do Sesc, quando você confere a partir de agora a final da terceira Copinha Sesc, categoria infantil, enquadra a EFA e APAEFES A EFA, que é a Associação Esportiva de Futebol Amantino, joga com 1, Bruno, 8, Sorley, 12, Felipe, 13, Bruno Vinícius, 16, Carlos, o técnico Amantino 5, Naceiro, 12, Pedro, 17, Valder, 5, Oliveira, 15, Lucas, APAEFES, joga com 1, Luiz Carlos, 13, Alex, 8, Heitor, 14, Renan, 10, Igor O técnico é o Serginho Bispo, tem a sua disposição, 11, Juscelino, 12, Marcos, 9, Ederson, 15, Eliseu, 6, Mateus, 5, Rafael Souza, 7, Rafael Teodoro Rapita o jogo, Abelmar Aguiar Andrade e Tiago Alves, o anotador é Darlan Cariaga Tá começando a decisão do Infantil Olha a chance, Sorley Gol É da EFA Sorley pra fazer 1, AFA 0, APAEFES Aí, oito Ganhou oito, era a chance, Marcos Gol É da APAEFES Marcos Pra fazer 1, APAEFES 1, APAEFES 1, APAEFES 1, APAEFES Ele e o Renan Renan e Rafael Perdeu Olha a chance Felipe bateu para o gol Gol É da EFA Felipe Para fazer Três a EFA O APAEF Eleitor não dominou Está valendo Felipe Gol É da EFA Felipe Para fazer Quatro a EFA O APAEF Ederson E o lateral Olha o Ederson Agora ficou dois baixinhos Perdeu A bola com o Felipe Tocou Gol Quando termina o jogo Vitória da EFA A EFA é campeão infantil da terceira copia do Sesc Quatro Cinco Nosso time não conseguiu trabalhar a bola Então saímos bem Mas tomamos gol E foi mérito deles Graças a Deus O time veio vindo com muita dificuldade O time muito bom por aí Mas nós conseguimos ganhar e estamos aí Estamos campeão Essa equipe Essa equipe também está no campo Mas o futebol salão hoje também está sendo bastante visto Camisa 10 A loja do craque em Dourados A brilhante Participador Na terceira copia A grande equipe O sete de São Paulo A equipe da APAEF Sob o comando do professor São Rio Para o atleta infantil A equipe super campeã A equipe super campeã A equipe super campeã A equipe da capabaria infantil Salve de sairas Parabéns dos equipes Obrigado aí pela participação de todos E até a sexta-feira Transcrição e Legendas Pedro Negri